Oi pessoal, tudo bem? Estou de volta, não repare que estou com a mesma roupa, por favor. É que eu acabei de responder uma tag, foi tão rapidinha e eu queria aproveitar para gravar mais um vídeo para vocês. Não sei se eu vou colocar eles em sequência, ainda vou decidir. Bom, o vídeo que eu vou gravar para vocês hoje é sobre produtos acabados. Eu vejo bastante esse tipo de vídeo no YouTube e eu acho interessante porque às vezes pode acontecer de você começar a usar um produto, gostar e quando ele estiver na metade ou no fim, você ter uma outra opinião sobre ele e mudar a sua opinião. Ou pode acontecer o contrário, você pode começar usando um produto, não gostar, dar uma segunda chance depois de se apaixonar pelo produto. Então, eu resolvi gravar esse vídeo para vocês para falar um pouquinho mais desses produtos que já acabaram e provavelmente todos eles que eu vou falar já foram resenhados no blog, então se você quiser saber um pouco mais sobre eles, corre lá e dá uma procuradinha, tá bom? Bom, eu estou com vários produtinhos aqui vazios que eu fui guardando para mostrar para vocês e eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, se eu gostei mesmo, se eu comprar ele novamente ou não, tá? Bom, eu vou começar por esse sabonete líquido. Esse sabonete líquido, na verdade, eu ganhei de presente da minha madrinha no Natal e ele é da Aromagia e é de lavanda e é um sabonete líquido para as mãos. Eu deixei ele no banheiro e ele é muito bom, ele limpa muito bem as mãos. Eu não sei onde vocês podem encontrar, mas a única coisa que eu não gostei tanto é que o cheiro dele é bem forte, mas como é para deixar no banheiro, você lava as mãos e acaba deixando um perfume bem gostoso no banheiro. Eu gostei bastante desse sabonete, ele foi um dos produtos acabados que eu tenho para mostrar para vocês. Um outro produto, vocês viram bastante, tá? A Beca aqui eu já explico o porquê. Vocês já viram bastante esse produto aqui no canal e lá no blog também, que ele entrou várias vezes em vídeo de produtos favoritos, que é a máscara Penetrate da Sebastian e ela é de 500ml e ela durou muito, muito, muito tempo porque eu usei durante um tempo, depois parei de usar, voltei, tentei intercalar com outros produtos e é uma máscara que eu gostei bastante. Com certeza eu usaria novamente, só não vou comprar agora de imediato porque eu ainda tenho outros produtos que eu quero acabar e ela é uma máscara muito boa para restaurar o cabelo, tá? Então ela é bem consistente, bem forte, tá aberto sim porque nos meus últimos vídeos que eu gravei fazendo uma hidratação junto com vocês eu precisei abrir para pegar o restinho que estava no final porque não estava mais saindo no pump. Mas eu gostei bastante e indico bastante para quem tem cabelo seco, danificado, que faz química, é uma excelente máscara. Um outro produto que eu tenho aqui é um perfume que é o Chuan Chuan da Carolina Herrera e esse daqui ele era de 60ml, já tenho resenha dele no blog, é um perfume, deixa eu sentir o cheirinho dele aqui, que eu não compraria novamente, não porque ele não é bom, ele é um perfume bom, só que eu achei que ele não combina comigo. Eu descobri, já tive outro Chuan Chuan, o Sex e agora esse, eu descobri que eu não gosto muito de perfume forte e a maioria dos perfumes da Carolina Herrera são fortes, pelo menos esses que eu já testei. E eu acho que não combina muito comigo, pelo menos não no momento agora. Mas assim, logo que eu comprei, eu não gostei tanto dele, eu achei ele muito forte e achei o cheiro até um pouco comum. E depois eu acabei me acostumando, acabei gostando do perfume e usei ele até o final, mas eu não compraria ele novamente, tá? Um outro produto que eu tenho aqui para mostrar para vocês, eu amei, que é daqueles três passos da Clinique para o rosto. E esse daqui é o tônico e eu gostei muito, ele é um tônico que faz uma leve esfoliação na pele. A gente não sente, tá? Mas ele limpa muito a pele, tira todo o resíduo que ainda... Você lava com sabonete, mas depois você passa o tônico e ainda sai uma sujeirinha e ele tira tudo. Com certeza é um produto que eu vou querer comprar novamente. Só não agora, porque eu estou testando um da Mary Kay. Mas eu gostei bastante dele, compraria com certeza. Esse daqui foi o de 200ml. Também tem resenha no blog. Um outro produto também para rosto, maravilhoso, esse demaquilante da Lancome. E ele tira super bem a maquiagem. É daqueles tipo que é só uma aguinha, não é bifásico, não é oleoso, é para pele sensível. Na verdade, para qualquer tipo de pele, pode ser usado nos olhos e na boca também. Ele remove super bem a maquiagem. E esse foi o segundo frasco que eu usei. Primeiro eu usei um de 200ml, depois eu usei esse de 400ml. E eu gostei muito, muito, muito dele. Um outro produto, pode parecer estranho para vocês, mas é um desodorante. Eu uso esse desodorante há muitos anos já e eu não troco, porque ele tem um cheiro suave, não briga com perfume. E ele é muito bom. Eu comecei a usar ele quando eu usava um outro de outra marca e começou a me dar alergia. Aí o dermatologista me indicou esse, que é para peles sensíveis, da Garnier. E ele é bem suave, não irrita mesmo a pele. Eu gostei muito dele, tá? Vocês encontram em qualquer supermercado. O próximo é um shampoo da Pantene. Esse daqui ele é novo, eu acho. É de brilho extremo. Extremo, ele não tem sal. Eu acho que ele é para qualquer tipo de cabelo. Aqui não diz. Mas eu gostei muito. É um shampoo transparente. Limpa muito o cabelo e realmente dá muito brilho. Eu amei esse shampoo e com certeza eu vou comprar novamente dele. Tem um cheiro bem suave, bem gostosinho. Outro, um hidratante corporal. Esse daqui é da Beauty Box. Eu tenho resenha dele. E ele é de bombom de baunilha. Ele parece um silicone, assim, quando você passa no corpo. E ele hidrata bastante. O cheiro dele fixa super bem na pele. E eu gostei muito desse hidratante. E ele é de 300ml até que rendeu. Durou bastante tempo. Mas ele é bem gostosinho. Agora, para o inverno, esse cheiro de baunilha eu amo. E o último produto é um sabonete líquido maravilhoso da Nivea. Esse eu acho que foi o terceiro frasco que eu usei. Quase que eu não conseguia fazer resenha porque quando eu queria fazer já estava lá na metade ou bem menos. Aí não dava para tirar foto porque ficava meio estranho. Esse aqui é de melão. O cheiro dele. Ele tem umas bolinhas de óleo que ajudam a hidratar a pele. Ele é maravilhoso esse sabonete. Eu acho que não tem uma pessoa que não gosta do cheiro. O cheiro dele é muito gostoso. É adocicado. Mas ao mesmo tempo suave. Maravilhoso. Eu indico para quem quiser experimentar esse sabonete aqui. Vocês encontram em supermercado também. Ele é muito bom. Ui. Bom, então é isso, gente. Esses são os meus produtos acabados. Eu acho que acabou agora no mês de fevereiro e março. Talvez algum agora em abril já. Mas eu gostei bastante. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários para mim alguma pergunta se vocês tiverem em relação a algum produto. Eu vou ter o maior prazer de responder para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. vídeo. Se você gostou, não deixe de avaliar clicando em gostei. Comenta aqui também para eu saber a opinião de vocês. Se inscreva no canal. Me acompanhe nas redes sociais. Eu vou adorar conhecer vocês um pouquinho mais também. Beijos e até a próxima semana.